Ponto de Vista. Apoio Grupo Mendes. Olá, estamos começando mais um Ponto de Vista, sempre junto com você aqui na Santa Cecília TV, neste horário da 1h30 da tarde, a tradição da discussão, do debate da política, da economia, dos direitos trabalhistas e de todos os assuntos importantes aqui para nós, saúde, educação, meio ambiente, transporte, segurança pública, enfim, assuntos importantes do nosso dia a dia que a gente coloca em pauta, coloca em discussão sempre de segunda a sexta-feira com você. E lembrando sempre a reprise do Ponto de Vista, sempre a partir das oito da noite. Questão trabalhista, área sindical, mais uma vez em discussão, em debate, em foco aqui no nosso Ponto de Vista nesta edição de sexta-feira, Ladies First, como sempre, doutora Thelma Rodrigues, especialista advogada, especialista na área trabalhista, está com a gente mais esta edição, participando com a gente para esclarecer uma série de assuntos, uma série de questões ainda pendentes, importantes para o trabalhador, para todos nós, de maneira geral. Fazer, Revera, tudo bem, Thelma? Boa tarde, tudo bem. É um prazer estar aqui mais uma vez, com os nossos nobres colegas aqui na mesa, e falando sobre a reforma trabalhista, entre outros assuntos, né, Boturão? Claro. Aqui é muito bom, porque o Boturão sempre aborda a política, e dá sempre para dar uma atualizada sobre todos os temas aí importantes que estão acontecendo no nosso país. Sem dúvida nenhuma. Obrigado, Thelma, por estar conosco. Satisfação também receber aqui à minha esquerda o Fábio Pimentel, né, o Fábio que já é uma referência aqui no sindicalismo da cidade, da nossa região metropolitana, e que preside o Sindeste, né, o Sindicato dos Trabalhadores aqui da Prefeitura de Santos, né, e vai discutir também uma série de assuntos importantes ligados à área sindical. Tudo bem, Fábio? Prazer em vê-lo também. Tudo bem, prazer, é tudo meu, e é sempre um prazer estar aqui discutindo com o ponto de vista. E lá na ponta o nosso Francisco Aloysio, jornalista, né, mais do que integrado nessas questões que envolvem o trabalho, previdência, enfim, um expert nesses temas para ajudar e colaborar a gente nesta edição de sexta-feira aqui do Ponto de Vista. Tudo bem, meu caro Aloysio? Prazer em tê-lo de volta aqui à mesa. Tudo bem, doutorão, prazer é meu, cumprimentando a advogada Thelma Rodrigues, o nosso companheiro colega, o Santana, que está na ponta, lá à direita, para pegar os recados aí, as perguntas que vêm, né, dos telespectadores. E ao Fábio Pimentel, que é um prazer tê-lo aqui hoje conosco, presidente do Sindeste, Sindeste, eu vou dizer que eu estou ficando velho mesmo, porque eu vi nascer, surgiu na minha sala, no segundo andar de A Tribuna, aliás, não só ele, como vários sindicatos que surgiram após a Constituição de 1988. Vi surgir, fui o padrinho, praticamente, né, porque as primeiras assembleias eu divulguei, as primeiras reivindicações, e hoje ele está aqui para falar pra gente um pouquinho, hein, sobre o sindicalismo, como é que está essa situação. Sindicato dos Estatutários, né, aqui da cidade de Santos, não é que é sui gêneros, né, eu não sei se tem outro município, outra prefeitura no Brasil ou no mundo, onde os trabalhadores tenham dois sindicatos, né, o Santos tem, não sei se o Fábio tem essa informação, tem algum lugar no mundo que tenha também dois sindicatos, trabalhadores da prefeitura municipal? No mundo não, no Brasil tem mais um. Tem em outros lugares, tem mais um? Ah, tá. Só mais um. Muito bem. Marco Santana, lá na ponta, acompanhando sempre as redes sociais, transmissões que fazemos aqui do Ponto de Vista, e a sua participação sempre importante com a gente. Tudo bem aí, né, Santana? Tudo bem, boa tarde. Então, quer dizer que não é uma jabuticaba santista, tem uma jabuticaba em outro lugar do Brasil. Uma jabuticaba dobrada. Boa tarde especial que nos acompanha ao vivo, ponto de vista, quero convidar você a participar do programa, mandando sua pergunta, crítica, sugestão, pelo Facebook. Ponto de Vista, Coelho de Abuturão, ou então por e-mail, contato, arroba ponto de vista, ponto TV, ponto BR. O programa também pode ser acompanhado ao vivo pela internet, santaportal.com.br, barra TV. As edições anteriores ficam disponíveis no nosso canal no YouTube e na nossa página no Facebook. E você que nos acompanha na reprise às 20 horas, uma boa noite. Boa noite para você que está na reprise, né, lembrando sempre, é uma e meia da tarde, dá uma e meia da tarde às duas e meia ao vivo. A reprise só começa às oito da noite e, claro, algo de extraordinário que aconteça na nossa combalida república nesse período, você não vai ver na reprise, evidentemente, porque a gente não tem informação aqui no programa ao vivo. Antes da gente começar aqui especificamente as discussões, eu queria fazer uma referência ao evento de ontem à noite, lá na bairro da Aparecida, a inauguração do Sheraton Hotel, que é mais um empreendimento do grupo Mendes, né, saudoso Armênio Mendes, sempre surpreendeu a cidade, sempre investiu forte aqui na cidade de Santos. Eu costumo dizer que o sonho era transformar aqui a cidade numa Miami brasileira, né. E no que dependeu dele, propriamente dito, da família dele, né, dona Celeste e dos dois filhos, o Paulo e o Alex, realmente o objetivo foi alcançado, né. Um hotel extraordinário, né, uma marca, uma referência aqui na cidade. Nunca se viu nem de perto, nem o Casagrande, em Barujá, né, algo parecido aqui em Santos, na região metropolitana. E mais, né, conversando com o Alex Mendes ainda pela manhã, né, Durante o período de obra, aproximadamente 200 empregados diretos nessa obra do hotel, né, e 300, 330, 340 indiretos. Agora, com o hotel em funcionamento, 200 funcionários no Hotel Sheraton, né, lá na bairro da Aparecida. E ainda os fornecedores, os prestadores de serviços, enfim, os trabalhadores indiretos, que a gente, evidentemente, sabe que vão prestar os seus serviços, vão fornecer as suas mercadorias, enfim, para o bom funcionamento do hotel. Então, mais uma vez, parabéns ao Paulo, parabéns ao Alex, à Celeste Mendes, à Karina Mendes, né, e as nossas reverências, né, ao saudoso Armênio Mendes, por ter a coragem, né, e, enfim, coragem e a força que teve aí para empreender tanto e de maneira tão forte aqui na nossa cidade, né. Se tivéssemos mais dois Armênios, talvez realmente conseguíssemos ser, até mais que Miami, né, sabe, até uma Nova York aqui na cidade de Santos. Parabéns e o Marcos Santana, que também esteve lá com a gente. É, eu digo, para quem ainda desconfia do potencial desse hotel, se a cidade tem que passar para abrigar um empreendimento desse porte, ontem eu conversei com várias pessoas nesse evento, que eu também participei, uma delas foi o gerente-geral do Sesc aqui em Santos, o Zé Ernesto Figueiredo, o Neto, e ele me deu uma informação muito interessante, que o Sesc vai abrigar o Festival Ibero-Americano de Teatro, que vai trazer grupos teatrais do Brasil, de vários países latino-americanos e da Espanha também, e a grande parte desses artistas, das companhias teatrais vão ficar abrigados no Sheraton, quer dizer, então é um potencial muito grande. E também eu conversei com o Elber Justo, Justo Loures, Elber Justo, que é o diretor da MSC aqui em Santos, ele disse também que o hotel tem potencial para abrigar vários executivos de empresas do Porto de Santos, que hoje, às vezes, muitos deles ficam em São Paulo, fazem o bate-volta, e agora tem um hotel com uma estrutura suficiente para abrigar esse tipo de público. Quer dizer, é um potencial muito grande que tende a impulsionar ainda mais a atividade econômica na nossa cidade. Muito bem. Parabéns, então, os cumprimentos da gente aqui ao Grupo Mendes, né? E sucesso mais uma vez nesse empreendimento, que vem trazer, claro, resultados positivos aqui para a cidade, e, claro, toda a região metropolitana. E aquela Thelma Rodrigues, os candidatos aí vão dando entrevistas, vão discursando, colocando aí as suas ideias, enfim. Nenhum deles, com exceção a Manuela Dávila e ao próprio PT, que ninguém sabe quem será o candidato, quem vai ser, enfim, né? Mas nenhum deles, nem Marina Silva, nem Ciro Alckmin, enfim, nenhum deles levanta a possibilidade de revogar a reforma trabalhista. E apenas eles citam alguns temas que você, inclusive, já levantou aqui várias vezes, essa questão de grávidas serem obrigadas a trabalhar em locais insalubres, enfim, né? Alguns tópicos, alguns itens da reforma que eles pretendem modificar no Congresso. Você, claro, especialista da área, já foi muito crítica em relação a essa reforma, como é que você está avaliando isso aí? Como é que você visumbra aí o nosso futuro aí com relação a esse assunto? Bom, primeiro eu queria... Tá bom assim, não? Tá ótimo. Bom, primeiro eu queria parabenizar também aí o grupo pela criação de empregos, né? Isso aí é muito interessante para a nossa região, ponto positivo, porque infelizmente nós estamos com 13 milhões de desempregados, se já não aumentou. 13 milhões e meio, né? 13 milhões e meio, indo para 14 milhões. Essa reforma trabalhista sendo reconhecida aí pelos entendidos que passaram, que seria um milagre para poder criar novos empregos, o que não aconteceu até o presente momento, pelo contrário, o número de desempregados continua aumentando. Então, quando nós ouvimos notícias de que está gerando emprego, então, acho que é motivo de parabenizar aí o trabalho que está sendo efetuado. Agora, essa reforma, ela realmente, ela continua desde o ano passado, né? Novembro, em vigor, nós já estamos aqui em agosto, e realmente tem prejudicado condenações que nós já falamos, então, ela continua aí prejudicando os trabalhadores. Aguardamos ainda, principalmente, o STF julgar essas inconstitucionalidades que foi da questão de custas, honorários, e nós continuamos da mesma forma. Acho que eu estive aqui há mais ou menos um mês atrás, com os dois magistrados falando sobre esse assunto, e nós continuamos aguardando, porque não houve alteração nenhuma da reforma, não houve medida, a provisória ficou daquele jeito, ela perdeu a eficácia, e continua tudo da mesma forma, infelizmente. E a Justiça do Trabalho, ela continua caminhando, mas com muita dificuldade. E o que eu tenho visto, né, no meu dia a dia, na prática, é sempre comentários negativos, né, como eu já também tinha dito aqui, que a Justiça do Trabalho, ela é vista aí por muitos que não militam, não conhecem e dão opiniões erradas, dizendo que o trabalhador está indo lá para tirar dinheiro de empresa, que juiz está lá para dar dinheiro para o trabalhador, o que é mentira, a gente pode ver pelos números, CNJ, quando o trabalhador vai para lá é para reclamar verba recisória, porque foi mandado embora e não recebeu nada. Bom, mas enfim, né, o que a gente consegue vislumbrar hoje é exatamente isso, é o trabalhador com medo, os sindicatos perdendo a força a cada dia, porque as homologações que passaria lá para eles poderem ter um panorama, ver se foi pago certo, já não existe mais também. Então, a situação, ela continua a mesma, Botorão, infelizmente, com esse panorama aí catastrófico, que a gente não sabe aonde vai parar. E o dia a dia, o que está acontecendo é, dia a dia, você vê mais desempregados, você vê a situação mais complicada. Então, quer dizer, antes, né, da, a salvação era acabar com a CRT, é acabar com os direitos trabalhistas que vai originar trabalho, que nós íamos ter um futuro brilhante. Então, agora a gente realmente está vendo o que está acontecendo com o mercado de trabalho. É, 13 milhões e meio, quase 14 milhões de desempregados e 5 ou 6 milhões, né, de pessoas. Ontem na Globo News, o candidato do PSDB, Geraldo Alckmin, usou o termo, agora me foge aqui, né, são pessoas que não estão na procura de emprego, que estão ali no bico, estão sendo ajudadas por parentes, por amigos próprios. Aquilo que a gente já comentou aqui algumas vezes, né, a Thelma tem um escritório, tem uma pessoa da família, liga, enfim, você arruma um jeito de colocar uma pessoa na sua cidade. Desalentados. Desalentados. Acho que foi esse termo que ele usou realmente. Mas é querendo dizer exatamente isso, né, a pessoa está sem, não está procurando emprego momentaneamente, não tem um emprego, mas faz um bico ali no escritório da Thelma, faz um bico no consultório de não sei quem, faz um bico na empresa não sei de quem lá. E o que mais nós temos hoje, eu também já pesquisa, o número de registro caiu muito, e o que cresceu muito é essa informalidade, exatamente isso, os bicos, porque ninguém mais quer registrar, trabalhador, para que vai registrar, ter tanta despesa aí, né, sendo que se as empresas acham que o problema era recolhimento de impostos e entre outros, teria que ser feito a uma reforma na questão do direito tributário. E não acabar com a CLT, acabar com os direitos trabalhistas, né. Mas, infelizmente, as forças maiores aí que atuam, né, no nosso país, ela conseguiu aprovar e nós estamos aí nessa situação aguardando, sem esperanças, né, sem esperanças de ter um sucesso. Essa reforma, no que diz respeito à atuação do sindicato, do sindeste, do trabalhador, do poder público, enfim, que não influiu muito, não, ou mexeu com alguma coisa? Mexeu, claro. Quando atingiu o sindicato em geral, quando atingiu o movimento sindical, mexeu conosco. Ah, o sindical, sim. No financiamento, acabamos tendo as mesmas dificuldades que os sindicatos da economia privada. Perdemos poder de compra, né, poder de investimento, com isso nos tornamos, evidentemente, mais fracos. Mas, eu queria dar uma pincelada nesse negócio aí, né, da reforma. Primeiro, assim, nós temos dois tipos de trabalhadores no Brasil. O primeiro é o servidor público e o outro, o primeiro não, né. Um é o servidor público, não tem a prioridade de um sobre o outro. Um é o servidor público e o outro é o trabalhador em geral. O servidor público sofreu o seu revés agora, foi vendido pelo Congresso e pelo Poder Executivo aos patrões, que são o poder não institucionalizado. O poder institucionalizado para se manter no poder, porque a gente não concebe um presidente, um chefe de Estado com 3% de aprovação, se que se mantenha no poder, não dá, isso é inconcebível em qualquer lugar do mundo. Só aqui no Brasil que é possível, porque o preço foi os trabalhadores no Brasil. Nós acabamos com a legislação, com a legislação protetora que nós tínhamos, que era uma das mais evoluídas do mundo. Se dizia que era uma costa de retalho, que era velha, que era caduca, mas era mais moderna do que qualquer outra legislação. Eu não tenho conhecimento. de legislação internacional que tivesse o avanço, do ponto de vista dos trabalhadores, evidente, mas que tivesse o avanço que a nossa lei tinha e que agora não tem mais. O preço para se manter no comando do poder, o preço para manter esse pessoal no comando do poder, quer dizer, o Temer continuar mandando no Brasil foi a entrega dos trabalhadores. Esse foi o revés que os trabalhadores em geral sofreram, mas isso já começou bem antes, porque nós, assim que o Temer assumiu, nós, os trabalhadores públicos, fomos vendidos. Os primeiros a serem vendidos foram os trabalhadores públicos com a reforma administrativa e o impedimento dos poderes executivos de fazer, cortar os investimentos em 20%. Você acabou com a capacidade do poder público de conceder aumento para o trabalhador, porque não tem investimento. Então, já começou lá atrás. A coisa, a negociata já estava sendo colocada, quer dizer, para perpetrar o golpe que foi perpetrado, vamos vender os trabalhadores. O Brasil agora é de vocês. 10% da população, 10% do povo brasileiro manda nesse país, desmanda nesse país e comete as atrocidades que estão cometendo conosco, trabalhadores. Que somos, diga-se de passagem, o maior número. Quer dizer, é impossível. Como é que a gente tem um Congresso formado, na sua maioria, por patrão, se a maioria do povo brasileiro é trabalhador? Como é? Realmente é curioso. Agora, com relação a essa coisa que você fala aí, nós vivemos um dilema extremamente complicado. Parece que batemos realmente no teto e daí não saímos. Os Estados estão pendurados, com folhas atrasadas, dois meses, três meses atrasados, com décimo terceiro não pagos, décimo terceiro de 16 sendo picado aí até hoje, né, em alguns estados brasileiros, na maioria dos estados brasileiros, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Norte e Nordeste afora, enfim. Prefeituras completamente quebradas, né, situação assim, próxima da calamidade, né. Não há preocupação por parte sua, por exemplo, dos trabalhadores em geral, do poder público, de um dia se aposentar e não receber, por exemplo? Com certeza. É o próximo passo, né, tá marcado, tem hora marcada, é a reforma da Previdência. E assim, aí vai reformar a Previdência, já está atingindo a Previdência Geral, já está atingindo a Previdência própria, muita coisa, a nossa Previdência, a Previdência dos Servidores Públicos já tem que seguir a Previdência Geral. Então, assim, o golpe é maior do que a gente pensa. A coisa ainda tende a piorar se a gente permitir. O grande dilema que a gente tem nessa eleição é exatamente esse. A gente vai ter que... nós não temos que escolher qual candidato que a gente tem que votar, qual candidato que a gente tem mais afinidade. Nós temos que votar naquele candidato que representa o sistema que a gente quer. Nós temos três sistemas aí colocados para a gente escolher. O primeiro é a outra direita que foi mandado pelo capitão. Esse criminaliza qualquer coisa e é o Estado armado, a população armada e todo mundo fugiu daquilo que se apregou, que o chefe quer, é crime. Vai para a cadeia, é morto, enfim. Primeira, a outra direita. A segunda, um projeto neoliberal que é o que está colocado, que é o que vem sendo capitaneado pelo São Michel Temer e tem aí uma série de candidatos que se afinam com o mesmo discurso. E o outro é o sistema que foi criado, foi institucionalizado pela Constituição de 1988, que é o Estado democrático de direito social, com o Estado provedor, com o Estado concedendo, assumindo a responsabilidade em dar serviços para a sua população. É isso que a gente vai ter que escolher. Mas cabe isso ainda, você acha? Na situação que nós estamos... Exatamente, tenho plena convicção, é conversa molhada. Prefeituras quebradas, estados quebrados. Só para te dar o exemplo. O primeiro ataque... Cabe 20 mil funcionários públicos na Prefeitura de Santos, por exemplo? Mas não tem? O secretário esteve aqui recentemente, o KK Teixeira, não tem 20 mil redondo, tem 19 mil e não sei o que. Mas vem com os aposentados. Então, o KK deve estar... O Santana está aqui acompanhando o progresso, as duas vezes ele citou isso aí. Ele deve estar equivocado. Nós temos 11 mil... 6 mil e pouco aposentados, com quase 12 mil... 11 mil e 419 mil. Lógico que cabe, nós não temos 20 mil, nós temos 11 mil. Se aposentados e aposentados, nós não vamos querer sacrificar... Não recebe. Não da Prefeitura, do Instituto. Não, deve ter um determinado momento para frente, né? Aqueles que estão para trás recebem o Prefeitura. Os aposentados ganham do Instituto, ganham do... recebem seus proventos do Instituto. Mas o Instituto se autofinanciou a partir de que momento? A Prefeitura paga a parte que lhe cabe da poupança que é feita para pagar a Previdência. Mas quando foi criado o Instituto Iprev, ele não era autossuficiente, né? Tá bom, temos mil aposentados, porque as pessoas não têm longevidade, não são imortais, não tem... Não, tem gente de 80 anos recebendo aí. Mas, não, tudo bem. Mil, vai... Mil dos 6 mil, mil a Prefeitura paga. O Prefeito ganha 22 mil, 23 mil, não me lembro exatamente agora. 24 mil. 24 mil. Tem gente que ganha 32, 34, e tá aí recebendo. Não. Essas distorções precisam ser corrigidas urgentemente. As distorções precisam ser corrigidas. Tem os direitos adquiridos. Aliás, já foram corrigidas. A Prefeitura não paga mais ninguém, nenhum salário acima do... É, eu tô dando o exemplo de Santos, porque é um exemplo complexo, né? Sim, não tem... O que eu tô falando é que... O próprio prefeito, uma vez que esteve aqui no programa, disse que tem coisas que só acontecem na Prefeitura de Santos, não é meu dizer? Foi o Cacá que falou, não foi? O Cacá não deu essa informação. Eu tô dizendo, a Prefeitura não paga nenhum funcionário acima do salário do prefeito. Hoje, no Instituto ainda tem alguns que, por força de ações, continuam recebendo, mas é uma ínfima minoria. Nós temos mil, cerca de mil e quinhentos aposentados que recebem os seus proventos pela Prefeitura. O resto é pelo INSS, não, perdão, pelo Instituto de Previdência. Não tem essa coisa. Eu vou te dar o... É, conversa é boa. O papo é bom pra gente seguir aqui. Só colocar o Chico Aloysio aí na conversa, pra gente fechar o bloco, né? Com a sabedoria, a experiência. Esse tema também é bom, Fábio, né? Atualizar. Claro, claro. Não tem que saber o que tá acontecendo, né? Não, não, Chico. Mas Aloysio, Aloysio, Chico. Eu acho que a intenção de todos é... Já acabou praticamente com o trabalhador, essa reforma trabalhista, tá acabando com os sindicatos, vai acabar com a Justiça do Trabalho em pouco tempo. E agora ainda, não será surpresa pra ninguém, talvez nessa semana que eu vou fazer a cobertura em Brasília, que eu sou prudenciado lá no Congresso Nacional, fui convocado que vai ter uma votação na terça sobre o Paulo Maluf, né, Fih? A Câmara tem que aprovar, né, que... Caçar o mandato, hein? Então, houve essa convocação, isso indo pra lá, pra ver. Então, lá eu vou saber se realmente a votação da Previdência ainda vai ocorrer neste ano. E pode ocorrer porque, eu não sei se vocês lembram, quando o Arnaldo Faria de Sá esteve aqui, que ele mencionou que isso aí poderia ser colocado, está previsto até, né, nos bastidores, seja colocado. E se isso acontecer, vai ser realmente, para o país, completou, né? Ele vai acabar com Previdência, com o Trabalho, Justiça do Trabalho e com os sindicatos. Por quê? Ele vai pegar a votação daqueles não eleitos, isso o Arnaldo falou claramente, para colocar em votação a Previdência. Então, gente, é um absurdo, eu acho que hoje... Ainda este ano. Ainda este ano, porque a votação... É, eu lembro que ele falou alguma coisa nesse sentido. Será? É, é outubro a eleição, né? É, 7 de outubro, se tiver o segundo outubro, que deve ter, é lá para o dia 28, né? Então, e não tem o novembro... Bem, tem novembro inteirinho para que ainda se coloque em pauta de votação à Previdência. E aqueles que não foram eleitos, foram eleitos mesmo, né? Eu acho que o governo vai trabalhar em cima desse aí, aquele pelotão de choque e tal. Então, eu acho que o Brasil está tendo uma inversão de valores muito grande. Aquilo que o Fábio falou, nós tínhamos a melhor legislação trabalhista do mundo, que foi desmantelada, passou hoje só o lado empresarial. Hoje, a Justiça do Trabalho, o governo tem usado isso, a Justiça do Trabalho, ela reduziu as causas trabalhistas, reduziu o número de ações. É lógico, o cara vai lá, ganha uma improcedência qualquer, um pedido, ele acaba sendo penalizado, tendo que pagar. Como é que ele vai recorrer? Tem medo. O próprio advogado hoje, até uma sabedoria, tem medo, vai fazer os cálculos, vai falar, melhor não entrar com isso, não vamos arriscar, porque se perder, você vai pagar. E o trabalhador não vai em cima da Justiça, vai em cima do advogado, que é o contato dele. Eu vejo lá no escritório da tal, ele chegando, reclamando, porque deu improcedência, vou ter que pagar. Quer dizer, o advogado ainda fica nessa situação. Então, acho que os sindicalistas nossos, que estão lá, as centrais sindicais, não podem dormir, não, nesse final de ano, mesmo com essas eleições. Tem que ficar atento lá no Congresso Nacional, porque essa votação da Previdência pode acontecer. E por falar em Previdência, no próximo bloco, eu vou falar algumas coisas, alguns problemas que estão tendo, que estão preocupando, principalmente aposentados por invalidez, e o pessoal que está afastado por auxílio-doença. Vamos para um rápido intervalo, e a gente volta na sequência aqui com o Ponto de Vista. Em instantes. Existe um lugar em Santos, onde você encontra os empreendimentos mais fascinantes da região. Um lugar amplo, aconchegante, feito para oferecer o melhor atendimento para você. Um lugar que reúne as melhores opções residenciais e comerciais nos bairros mais nobres de Santos. Um lugar que a gente nem precisava dizer, porque você já sabe. Central de Vendas Grupo Mendes, o Aguaia O55 Aparecida. Venha fechar um bom negócio, para abrir as portas do seu novo lugar. Encontre o melhor caminho para a carreira profissional. Venha para a 34ª Feira de Profissões da Unisanta. Esclareça suas dúvidas participando de bate-papo com profissionais, além de visitar os estandes interativos, laboratórios, clínicas e outros ambientes da Universidade Santa Cecília. Dia 23 de agosto, das 9 às 13 e das 18 às 22 horas. Inscrições gratuitas para o vestibular durante todo o evento. Entrada franca com sorteio de brindes e apresentação de dança. Feira de Profissões da Universidade Santa Cecília. Feira de Profissões da Universidade Santa Cecília. De volta aqui o Ponto de Vista, com muita satisfação recebendo o Fábio Pimentel, que preside o Sindeste, o Sindicato de Estatutários de Santos, lá junto com o nosso Francisco Arloise, companheiro jornalista. Thelma Rodrigues aqui com a gente mais uma vez, advogada da área trabalhista. E o Santana, que tinha um questionamento a fazer. Não, eu quero fazer um breve comentário. É um assunto que foge um pouco do tema da questão trabalhista, mas eu acho que é um tema que merece um registro, que é uma coisa muito importante. Em 2016, o governo Temer passou o rolo compressor e aprovou a tal da PEC do teto dos gastos. Muita gente bateu palma achando que isso ia resolver os problemas da nação, que naquela lógica simples é de que você não pode gastar mais do que você arrecada. Só que o problema é onde você corta. E aí, esse teto dos gastos, que congela os gastos públicos durante 20 anos, passou o facão em diversas despesas essenciais do governo federal. Não por acaso, temos tendo um problema agora na vacinação de sarampo, paralisia infantil, voltando essas doenças, por conta da redução dos investimentos na saúde preventiva. E agora, o outro golpe, que também, vou até usar uma palavra que o Fábio usou, é uma atrocidade contra a ciência do Brasil, que o governo federal reduziu o orçamento da CAPES. A CAPES, o que é a CAPES? É o órgão governamental responsável por financiar pesquisa científica no Brasil. Cortou R$ 550 milhões. Parece pouco dinheiro em relação ao orçamento do governo federal, mas vai viabilizar mais de 100 mil pesquisas. Pesquisa científica em quê? Vacina, saúde preventiva, a qualificação de professores da rede básica de educação. A gente fala, vamos investir no futuro do Brasil, vamos investir na educação, qualificar os professores. É justamente esse dinheiro aí que o governo federal está cortando. R$ 550 milhões. E aí, cabe a reflexão. Ao mesmo tempo que o governo federal corta R$ 550 milhões para pesquisa científica no Brasil, aprovou R$ 1,7 bilhão para o tal fundo partidário. Para quê? Para financiar a campanha eleitoral dos políticos. Então, eu acho que o eleitor tem que ficar muito atento nessa eleição, para saber quem vai eleger, se vai continuar a levar adiante essa política desmanteladora do governo Temer. Agora, outra questão que é muito debatida, muito colocada, com relação à aposentadoria, né? Enquanto o regime geral, a média da aposentadoria é R$ 1.400, R$ 1.500, um trabalhador de 35, 40 anos e labuta, no Poder Público, a média, não é? No Poder Público Federal, a média é acima de R$ 25 mil. É possível isso? É impossível isso. O que puxa, fundamentalmente, inclusive eu conversei com o Chico Lascala, não é só a questão do candidato do PSDB que está colocando isso, que vai bater contra isso, vai derrubar isso quando for presidente, se for presidente, enfim, né? Mas eu conversava com o Chico Lascala recentemente, que é assessor direto do deputado Papa, eles fizeram um amplo estudo no gabinete, enfim, e o que puxa são os poderes, principalmente os poderes judiciário e o poder legislativo. Ou seja, nós estamos completamente de pernas para o ar no Brasil, entendeu? O cachorro morde o rabo, a banana come macaco, é isso que acontece aqui, entendeu? Ou seja, como diz o professor Adalto Correia, economista extremamente reconhecido, participa muitas vezes aqui com a gente, né? O atual modelo que nos trouxe nos últimos 100 anos tem que ser esquecido, nós precisamos de um Brasil novo, ideias novas, de um país novo, porque não adiantou nada, a coisa não andou para frente, infelizmente, né? Não que seja a favor da reforma trabalhista, né? Falemos aqui várias vezes, foi goela abaixo, não foi discutido com a sociedade, foi uma coisa que é produzida aí por pequenos grupos, grandes grupos empresariais, enfim, quando você devia, na verdade, focar ali no pequeno, no médio empresário, aquele cara que gera emprego pelo país afora, enfim. Bom, dando sequência aqui, a questão sindical preocupa muito, né? Que agora o assunto está tão interessante... Dinâmico, né? Dinâmico, mas eu só vou colocar uma coisa agora que você falou, mas na questão da reforma trabalhista, da justiça do trabalho, o trabalhador que está indo lá, o salário dele é o máximo 3 mil, 4 mil, 5 mil. O que a gente está falando dessa questão, que é a questão do executivo, do judiciário, né? É que os salários, o inicial hoje, para juiz, é 25, 26 mil reais. Eu não quero dizer, ah, ele está ganhando injustamente ou... Não é isso, é que nós estamos vivendo um momento que se está dizendo que vai ter que cortar benefícios, reduzir, e estão querendo puxar para o lado do mais fraco, que é quem está na Previdência ganhando um salário e meio, dois salários. Então, eu acho que aí é que está confuso o sistema. Por exemplo, verbas de gabinetes, esse dinheiro que é todo desperdiçado aí, principalmente, né, no legislativo, então, tudo isso depois é difícil. Quando ele aposenta, incorpora, então, quer dizer, às vezes você vê pessoas com salários. Agora, a questão é o seguinte hoje, tem que ter uma reforma, eu acho que ela tem que ser vista, ela tem que... Por quê? Porque nós vivemos num momento crucial. Então, eu acho que tem que apertar hoje do lado de quem está ganhando mais, e não do lado do trabalhador, que está lá no NSS, pleiteando para ganhar um salário mínimo e meio, alguma coisa assim, nesse sentido. Essa coisa de você, do trabalhador, não ter o direito de requerer, porque senão ele fica ameaçado, é uma coisa completamente absurda, não tem o menor sentido. O trabalhador vai requerer a partir do momento que ele tenha sido prejudicado no seu trabalho, que não tenha um pago a ele os direitos que ele tinha. Ele vai requerer, lógico. Agora, nessa situação que se tornou, o trabalhador é o insuficiente da história, é o que sofre o maior problema, o que passa por uma dificuldade. Realmente foi uma coisa fora de critério totalmente. Mas, claro, isso é uma coisa. Há muitas empresas, muitos empresários aqui da região, e eu fui juiz classista, comprei bastante isso aí, não pagam, por exemplo, horas extras. É condenado em um monte de horas extras. É condenado, continua não pagando horas extras. O trabalhador vai lá, reivindica, e muitas vezes falam que é a litigância de má-fé do trabalhador. Eu acho que a litigância de má-fé, no caso, é da empresa. Porque se ela vem sendo condenada constantemente por não pagar as horas extras, como é que ela pode continuar naquilo lá dizendo que não pagou hora extra, que pagou hora extra, que ele está dizendo que não pagou, mas ela pagou, quando, na verdade, ele está sendo um zero, e um zero, esse empresário, em não pagar essas horas extras. Então, acho que a litigância de má-fé, em vez do trabalhador, teria que passar também para as empresas. Daí, acho que daria um equilíbrio nessa gangorra. É verdade, sem dúvida nenhuma. É isso, então. É, eu também concordo com a opinião do Aloysio, mas não é o que acontece na Justiça do Trabalho, embora tenha aquela fake news que incorporou e está até hoje. Não, na Justiça do Trabalho, o advogado trabalhista que faz empregado, nossa, ele só pede o que não deve. Perícia médica, você pede perícia médica, nossa, é marginalizado. Enfim. Por que o juiz não gosta? Então, não, porque eles entendem... Ou ele que pede, como é que funciona? Nós pedimos, na minha inicial, se houve um acidente, se houve qualquer problema com o trabalhador, eu vou pedir a perícia médica, eu vou juntar os laudos, e ele vai passar pelo perito que o juiz indicar para ver se realmente houve essa lesão, se houve... Só que isso aí é muito marginalizado. Eles dizem, ah, o trabalhador... Foi uma vez, eu até comentei aqui, o trabalhador está sempre reclamando alguma coisa na Justiça do Trabalho. Ah, o trabalhador... Então, quer dizer, a Justiça do Trabalho, ela sofre esse problema de que as pessoas acham que lá o trabalhador está buscando o que não é seu de direito. E quando a empresa vai lá, ah, coitada da empresa, ela está lá porque ela, nossa... É o que eu falo, são distorções que aconteceram nesses anos todos, o que ocasionou hoje nessa reforma trabalhista. Por quê? Justamente por conta dessas notícias falsas, e aí fica todo mundo visando a Justiça do Trabalho, que o trabalhador está lá reclamando injustamente, que tem não sei quantos milhões de processos na Justiça, que só no Brasil que existe isso. Agora, as notícias reais de trabalho escravo, ninguém fala mais nada, não é verdade? Que está sempre aí estourando o trabalho escravo. Agora, eu vi no estrangeiro, venezuelano, usando mão... Enfim, mas só para resumir aqui, essa deturpação aí que houve na Justiça do Trabalho, então, ocasionou nessa reforma, e muitas pessoas, inclusive advogados, às vezes vêm falar que não, imagina, o trabalhador vai lá, tem que acabar mesmo com a Justiça do Trabalho, porque está lá ganhando o que não deve, e o juiz está lá para dar para o cara o que ele quiser pedir. Isso é um absurdo, queridos. Eu, o que eu falo sempre aqui, eu me entro na Justiça do Trabalho há 25 anos, eu sei como é o dia a dia lá, então, por favor, quando chega advogado, alguém me falando isso, é um absurdo. Não, é um absurdo, é um absurdo. Você tem dúvida nenhuma. Me permite, e a Justiça, eu não quero cometer nenhuma heresia, mas, salvo o melhor juízo, é o único lugar no mundo que tem uma Justiça especializada... Do trabalho. Do trabalho. Mas, assim, a gente está aqui criticando o que foi feito, a reforma administrativa, a própria... Perdão, a reforma trabalhista, a própria reforma administrativa, foi feita em 2016 e foi para... Era a solução para o poder público e, no entanto, continua-se atrasando salário, continua-se atrasando 13º, quer dizer, cortou o investimento, mas os problemas continuam. A verdade é uma só. Se esse projeto neoliberal tivesse realmente a intenção de discutir um Brasil melhor, não iria começar com propostas de reforma administrativa, de reforma trabalhista, contra, e essa é a verdade, contra o trabalhador, vendendo o trabalhador, seja ele público ou seja ele privado. Ia começar a discutir o Brasil por uma reforma tributária, por uma reforma política, acabando com as mazelas... Privilegios. Exatamente. Essa é a questão básica. Quando limites na atuação dos congressistas, quer dizer, você vai até aqui, se você passar daqui... Acessorista que ganha 15 mil reais por mês, motorista que ganha 20 mil reais por mês, coisas desse tipo, e por aí vai, não é? Isso é o que a gente sabe assim de pronto, o que vem na cabeça da gente assim de pronto. Sabe Deus o que vem mais, não é? Diga, Santana. O Marcos Rogério Peralta acompanha a gente aqui e ele vai dar uma bronca nos participantes da bancada aqui. e diz o seguinte, para esses gênios, os empresários não trabalham e são bandidos. Gostaria que todos fechássemos nossas empresas para ver o que vocês fariam para empregar todos. Viveriam de quê? Todos seriam servidores públicos? Com que dinheiro funcionariam? Gostaria de entender. Na verdade é o seguinte, vamos com calma porque ninguém disse isso aqui. Empresário não é bandido, nem coisa nenhuma. É o contrário. Existem, existem... Veja, a Odebrecht, por exemplo, ela tinha um departamento de propina. Uma mega empresa e tal, não sei o quê. Eu já disse aqui várias vezes. Por exemplo, o pequeno e o médio empresário, pequeno e médio comerciante, o cara que tem a pizzaria ali, o cara que faz entrega de comida, de lancha, domicílio, de pizza, enfim. Esse cara, a reforma trabalhista devia ser para favorecer esse cidadão, que no final do mês tem dificuldade mesmo de cumprir com o salário do funcionário, de manter o seu funcionário, essa coisa toda. Agora, a reforma trabalhista, na verdade, ela foi goela abaixo e foi produzida. Mega empresários, super empresários, gente do porte aí, dessas empresas todas aí, que estão meladas por conta da Lava Jato. Essa é uma das questões. E tem gente também, tem grupos empresariais grandes parados pelo Brasil afora, e também lá tem o seu departamento, inclusive com advogados, para não cumprir, não é isso, Tom? Você já bateu de frente com muitos desses, né? Mas o que eu falei antes do início, né? A legislação trabalhista. A gente não está aqui falando mal das empresas, a situação não é essa, pelo contrário. Ainda disse agora, há poucos minutos antes, esse nosso telespectador, se o salário mínimo hoje do trabalhador, se ele está na padaria, vai o piso, salvo me engano, hoje está 1.200, 1.300, o que está onerando essa padaria pequenininha são os impostos, é recolhimento disso, é recolhimento de... é recolhimento de... Bom, enfim, aí o que teria que ser feito ali? É uma reforma tributária, são os tributos que precisam reduzir e não querer achatar mais ainda o salário do trabalhador que já é pequeno. Eu concordo, só que esse cara não tem lobre. Não, é verdade, ele não tem lobre. O pequeno barzinho, o pequeno pizzarito, ele não tem lobre. O grande empresário, mesmo assim, o grande empresário que onera, às vezes, a folha de pagamento dele não é nem o salário do trabalhador, que às vezes o salário do trabalhador, queridos, é o quê? 3 mil, 4 mil, numa empresa? O que está onerando, às vezes, são os recolhimentos fiscais que ele tem que fazer, aí que ele reclama e tal, que está alto, que tem que ser reduzido. Então, essa parte é fiscal, essa parte é tributária. e não querer agora reformar e reduzir o salário. Então, é isso que a gente está colocando aqui. Ele está respondendo aí, ou seja, o Marcos Rogério Peralta vai entrar em contato de novo. Peralta, ele falou assim, botulão, excelente explicação, agora me senti mais tranquilo, obrigado. Valeu, Peralta, a gente vai para um rápido intervalo, obrigado pela audiência, até certo, um abraço para você, voltamos já já. Existe um lugar em Santos, onde você encontra os empreendimentos mais fascinantes da região. Um lugar amplo, aconchegante, feito para oferecer o melhor atendimento para você. Um lugar que reúne as melhores opções residenciais e comerciais nos bairros mais nobres de Santos. Um lugar que a gente nem precisava dizer, porque você já sabe. Central de Vendas Grupo Mendes, o Aguaia O55 Aparecida. Venha fechar um bom negócio para abrir as portas do seu novo lugar. Santa Cecília TV no canal 52.1 HD. Se você ainda está com dificuldade de sintonizar a Santa Cecília TV em alta definição, pelo sinal digital, você precisa escanear os canais da sua TV através da autoprogramação no seu controle remoto. É bem simples e você sintoniza os nossos programas com qualidade digital, de imagem e som, sem pagar nada por isso. Santa Cecília TV 52.1. Escaneia e sintoniza a maior programação regional da sua TV em alta definição. Poliesportivo Unisanta, cuidando do seu corpo e da sua mente. Natação a partir de dois anos e meio, capoeira a partir de três anos, voleibol, hidroginástica, musculação, basquete, futsal, karatê, judô, handeibol e tênis de mesa. Equipamentos modernos, piscina olímpica aquecida e professores especializados, mensalidades a partir de R$ 48,00. Poliesportivo Unisanta, informações 3202-7126. Muito bem, voltamos com o ponto de vista lá na ponta Chico Alóis, com detalhes importantes referentes à nossa previdência, tão discutida, tão debatida, polêmica previdência do brasileiro. O Chico é um especialista no assunto, não é? Pois não, Chico? É, apenas para esclarecer que muita gente tem nos procurado para buscar orientações. que existe o pente fino do INSS, que já começou desde o ano passado e termina agora em novembro. Então, nessa penúltima fase, foram convocados aí mais de 500 mil pessoas entre auxílio-doença e aposentadorias por invalidez. E, por incrível que pareça, a cada 10 perícias, 8 estão sendo liberados de aposentadoria por invalidez. E a aposentadoria por invalidez é que pega mais, que pega muitas pessoas que continuam doentes, porque o governo está pagando para os peritos por perícia realizada, a quantia de 60 reais. E o trabalhador vai, às vezes, muitas vezes, despreparar desse trabalhador que hoje está aposentado por invalidez, ainda está doente, mas o perito acaba passando o facão em tudo, entendeu? Não olha com critério os documentos que ele esteja levando, os exames que eles estão levando, e o contato no físico para saber que doença que ele tem, porque ele tem que olhar bem, porque essa pessoa vai voltar para o mercado de trabalho, tudo bem, se ele for registrado. Mas e aquele que não é, que é contribuinte individual, que tem bastante, que estão desempregados aí, e que estão realmente doentes? Não digo o caso de quem não está doente, porque a perícia é feita para detectar se o cara está doente ou não está doente, não para generalizar. O que acontece? Ele fica apavorado, está havendo um terrorismo contra essas pessoas aposentadas por invalidez, vamos esclarecer bem, que acabam ficando, acabam ficando mais doentes ainda ao saber que foi convocado. E houve agora essa convocação, muita gente não corre para buscar laudos, os exames, e fica essa preocupação em geral para se manter. Então, eu acho, vamos esclarecer para essas pessoas, muitos conseguiram o benefício através da justiça. Entraram na justiça, porque o INSS negou e tal, e conseguiram. E ali na justiça é feita uma perícia rigorosa. Eu, anos atrás, acompanhei perícias judiciais e sei que elas são muito rigorosas. O cara, se conseguiu o benefício, é porque realmente está doente. Estava doente, porque ele leva os exames, a perícia praticamente vira ele aos avessos para que o juiz depois tenha convicção ao dar essa aposentadoria por invalidez. E são essas, essas sentenças que estão sendo todas agora revogadas pelas perícias do INSS. Estão esclarecendo a esses trabalhadores, não estou falando agora do auxílio doença, só dos aposentados por invalidez. Se ele era contribuinte individual, se autônomo, de qualquer forma, se chegar na perícia e receber alta, cada 10, 8, está tendo alta, então existe uma grande possibilidade dessa pessoa receber essa alta. O que acontece? Não se apavore no momento, porque se ele tiver 5 anos, 5 anos ou mais, contando auxílio doença, antes que transformou, sim, a aposentadoria por invalidez, ele ainda vai receber por 18 meses. Vamos explicar, os primeiros 6 meses ele recebe 100% do que ele ganha, numa segunda etapa, mais 6 meses, ele recebe a metade do que ele está ganhando hoje e na última etapa, nos últimos 6 meses, ele vai ganhar apenas 25% do que ganha. Dá tempo, nesse interregno de tempo, ele vê o que vai fazer, vai entrar com os recursos, vai entrar na justiça de novo, eu não sei. Se ele é aposentado por invalidez e é em trabalho em empresa, automaticamente ele vai voltar para a empresa, a empresa, logicamente, que vai mandar ele embora, mas ele tem todos os direitos trabalhistas para receber, também dá para se virar. Em relação ao auxílio doença, quem passar pelo pente fino e tiver alta, aí mesmo, não vai ter jeito, vai entrar com um recurso que vai ser também praticamente indeferido e aí ele vai ter também que procurar seus direitos através da justiça. Mas as coisas estão andando bem no INSS? Porque as pessoas reclamavam que não eram atendidas, ficavam na fila... Não, não, hoje não tem mais fila. O NSS já visando uma futura privatização, que é a Previdência, o caminho é privatizar. Então o que está fazendo? Tudo por telefone ou internet. Não está nem aceitando, porque não tem funcionários. Ele está com uma defasagem enorme de empregados, parece que são mais de 10 mil funcionários que precisam, não tem o concurso ainda. Vai abrir concurso e não vai, e fica ano a ano que está acontecendo isso aí. Então o que é? Se liga no 135, que é a central telefônica do INSS, a ligação é grátis, e ali você resolve, a pessoa que não sabe entrar na internet, resolve a sua situação. Quero... Aposentadoria por invalidez, voltando à aposentadoria por invalidez. O cara vai lá e marca, olha, eu fui convocado, que dia que eu vou fazer a perícia? Está em tal posto, se escolhe e vai lá. Se quer aposentar por idade, você liga no INSS e a aposentadoria, às vezes, em muitos casos, está saindo em meia hora, que é a intenção da Previdência. Está com todas as documentações em dia lá, atendo tudo em dia, atende, contratar, atendendo no final do atendimento, essa pessoa já está aposentada. E teve bastante casos aqui em Sâncio. Então, esse problema de atendimento do INSS, o INSS praticamente descentralizou. Você não precisa ir lá, não sei em raros casos, daí você liga, a gente vai lá. Mas o atendimento, hoje, está nesse pé. É atendimento, é online, ou então pela central 135. Muito bem. Thelma, queria dar uma explicação aí, uma orientação, enfim, um alerta em relação à questão da poupança. É, por quê? O que acontece? São processos antigos, e eu fiz algum desses processos, que são esses que foram, foi criado, na verdade, uma adesão para quem quiser, que tinha caderneta de poupança. A FENABran veio com uma proposta para as pessoas, conseguiu no STF, validar esse acordo, que é a FENABran, a Defocacia Geral da União, enfim, para aqueles poupadores. Essas ações, elas são antigas. Por quê? É lá de planos econômicos, que foi o Bresser, o plano verão, enfim. Mas o que acontece hoje, assim, para resumir um pouco, é, diante da demora que está nos tribunais para serem julgadas essas ações, esses poupadores, só quem tinha caderneta de poupança naquela época. Aí, os poupadores, agora, que movimentaram, pedindo essas correções, estão sendo procurados, até pelos seus advogados, para poderem aderir ao plano. O que eu só estou colocando é ver se realmente vale a pena. Por quê? Porque os bancos, eles seguraram anos e anos esses processos nos tribunais. Vendo que agora, não teria mais solução, que estava perdido, que eles iam ter que pagar, eles conseguiram firmar esse acordo, porque eles não têm dinheiro, é óbvio, os bancos não têm dinheiro para pagar. E começaram a querer fazer esses acordos. Aí, o que eu estou alertando os clientes? para eles conversarem com seus advogados, para ver se vale a pena, porque tem um desconto, eu só vou dar um exemplo, a partir de 20 mil reais, vai ter um desconto de 19% e pagamento de parcela semestral. Só que eu ia falar... 5 mil. 19 mil. 19 mil. É, tem toda uma tabelinha, que vai ficar um pouco demorado eu falar isso aqui. Mas, eu só estou colocando, vai ter um desconto de 19% e parcelas semestrais. Sempre alertando os clientes, eu sei que é demorado, eu tenho um cliente, um casal, que foi muito antigo, seu Gerson Sesquim, a dona Marisa Sesquim, eles até brincaram comigo, olha, a senhora sumiu do planeta, a senhora demorou tantos anos. O cliente já pensa, nossa, a advogada sumiu. É que o processo demora tanto e às vezes a gente está levando a nossa vida porque você não consegue ficar trabalhando num processo que você tem que aguardar as decisões. Então, é isso, eu falo para ele agora que ele tenha paciência. Mas, às vezes, tem clientes como esse senhor, ele tem uma, a mãe dele que é uma senhora idosa, está com 92 anos. E olha o descaso, na justiça, pessoas com essa idade, você acha que ainda dá para esperar? Não, ela vai querer fazer o acordo. Ah, lógico, não tem dúvida. Isso que eu falo, eles fecham o cerco de uma forma que aí as pessoas, não, é melhor fazer esse acordo porque eu acho que, se eu não, uns não tem mais condições de esperar e o outro, a demora é tão grande que resolve fazer o acordo. Porém, o que eu só quero dizer é que às vezes pode ser demorado, mas quando o pagamento é à vista, é muito melhor do que a pessoa ficar recebendo descontado 20%, mais o honorário do advogado que vai ter que descontar, quer dizer, ela sai perdendo. Então, a gente está sempre alertando isso. E dizer para os poupadores terem paciência, esses que têm essas ações, né, estamos ouvindo aí, vai, sempre alguém tinha uma cadeneta de poupança naquela época, essa ação ela é antiga, para ter paciência, para poder negociar e tentar resolver o problema. E uma coisa, é sempre dizer, os bancos hoje, qualquer deles, são os únicos nesse país que tem dinheiro e que vão poder pagar esse processo, infelizmente, mas tem que ter paciência. Sem dúvida. Fábio Pimentel, negociação direta aí, trabalhadores e sindicatos para manter ou não manter, não é, o imposto sindical, o sindicato vai para o convencimento, agora, daqui para frente, não é? Eu sei que é uma perda, evidentemente, era obrigatório, agora não é mais, enfim. Com relação à contribuição sindical, tem ainda algumas categorias ou alguns patrões específicos que estão recolhendo normalmente. Não tem muito problema, outros estão aceitando as decisões assembleares e estão fazendo a contribuição. mas é um número muito pequeno. Na verdade, se a intenção era atingir o movimento sindical, de repente, até, por que não dizer, impedir o movimento sindical de participar mais a miúde do momento eleitoral, das eleições do Brasil, conseguiu. nós não estamos tendo pernas, em especial, o servidor público, porque o servidor público só pode fazer aquilo que está previsto em lei e aí, não adianta ter muita assembleia, porque se não tiver previsão legal, não vai, não vai... Mas por que? O pessoal, então, não considera relevante ser sindicalizado, contribuir com o sindicato, é por aí que a gente pode... Nós temos aqui, vou falar pelo... Pelo Sindeste, claro. ...do Sindeste, eu tenho 3.300, 3.300 associados. Você falou, no começo do programa, um sindicato, em Santos tem dois sindicatos e acaba que a categoria, embora tenha, seja grande, com 11 mil, acaba dividindo... É 90% a Sindeste, né? De representação, 100%. 100%. Mas de associado, não. Associado acaba dividindo. Então, nós temos aí 3.300 associados, dos 11 mil, mas representamos e temos que dar os benefícios mais diretos, como advogado, assistência de representação política, bom, enfim, é para todos os 11 mil. Isso tem um custo e nós temos esse prejuízo porque o que garantia essa prestação de serviço era a contribuição sindical. Agora, historicamente, em especial aqui em Santos, até por termos dois sindicatos, nós temos aí, mais ou menos isso, é 3 mil e pouco para lá, 3 mil e pouco para cá, dá 6 mil, nós temos cerca de 60%, 70% de índice de sindicalização. Então, nós não vamos alcançar maiores patamares. Aqui em Santos, muito maiores patamares. Dá para crescer, mas muito maiores patamares nós não vamos alcançar. Aqui em Santos, o problema não é a sindicalização. Nós temos 70% da categoria sindicalizada e participando. É a associação. Mas isso não é dividido em dois sindicatos, acaba caindo isso aí para 30 e poucos por cento para cada um e com a capacidade nossa, no caso, de representar por 100%. Então, tem um déficit terrível aí. Mas aqui em Santos, o problema não é a sindicalização. O pessoal participa do movimento sindical. Mesmo sem obrigatoriedade? Mesmo sem obrigatoriedade. Livre escolha. participa como sócio contributivo. Mas isso não é uma realidade. Nacional. Nacional. Se pega a maioria dos sindicatos, você tem 10% de sindicalizado. Isso se deve a uma série de fatores. A própria massificação de informações via mídia de crítica a sindicatos levou a um descrédito e às vezes até algumas mais atuações também, né? Claro. Levou... Porque é evidente, não é? Tem supra-sumo não está no movimento sindical. Tem os bons e ruins. Levou a um descrédito do movimento sindical que acaba provocando não interesse na participação. Isso é muito ruim porque a gente acaba não tendo a força política necessária para impedir ações como a própria reforma trabalhista. Muito bem. Thelma Rodrigues. Obrigado pela presença mais uma vez aqui, né? Sucesso e vamos continuar acompanhando aí, né? Eu que agradeço. Hoje foi bem rápido, hoje aqui... O movimentado. Muito dinâmico movimentar, mas muito obrigada com os meus colegas também aqui da mesa. Muito bem. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado o nosso Fábio Pimentel presidindo lá o Sindeste, o nosso Francisco Aloys, expert no trabalhismo e na questão previdenciária também, o Santana diariamente com a gente, a gente com você, não é sempre? Segunda-sexta-feira ao vivo, ponto de vista aqui na Santa Cecília TV e a nossa reprise às oito da noite. Valeu, gente. Obrigado, hein? Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri